O Ministério Público ajuizou a ação civil pública requerendo à Justiça a condenação por danos morais e materiais de um homem acusado de ser omisso nos cuidados com o pai, um idoso de 65 anos, portador de esquizofrenia e que necessita de tratamentos especiais. Isso foi na cidade de Mutum. Então, na ação, presta atenção, o MP requer que o filho seja condenado a indenizar o idoso no valor de 100 salários mínimos. Quem explica esse caso pra gente é a Alessandra Garcia. É um caso diferente, né? É, que o MP, muita gente não sabe, mas é o curador aí dos idosos, né? Ele atua como curador dos idosos, né? E você vai falar sobre isso, Alessandra. Boa tarde, por favor. Ei, Nico, boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos acompanha. Ô, Nico, essa é uma daquelas situações que deixa a gente, assim, completamente chocada de tão absurda. No entendimento do Ministério Público Estadual, esse filho teria sido negligente com o pai, esse idoso de 65 anos, que precisaria de cuidados especiais, já que sofre de um tipo de transtorno mental, que é a esquizofrenia. Só que, de acordo com o Ministério Público, esse idoso, ele era submetido a situações degradantes, situações desumanas e insalubre. Ele permanecia por dias sem nenhum tipo de cuidado básico de higiene pessoal, ficava numa sala, aliás, num quarto, sem ventilação, sujo por fezes, urina, havia restrição também no consumo de água e não era alimentado corretamente. No ano de 2022, quando uma equipe da assistência social da cidade de Montum foi até a casa desse idoso, eles constataram a situação. Agora, o Ministério Público entrou nesse caso e esse filho, ele, né, o Ministério Público quer que esse filho e Denise o pai, num valor de 134 mil reais, Nico? É, 134 mil reais. É, olha aí, 134 mil reais. Aí a pessoa fala assim, por que que o Ministério Público entrou nisso? Acabei de falar que ele é curador, né, o Estatuto do Idoso. E a própria Constituição vai dizer que compete o Ministério Público zelar pelos direitos do idoso. É. Obrigado, viu, Alessandra, por sua informação.